A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Marcos capítulo 10 Versículos 17 a 27 Naquele tempo quando Jesus saiu a caminhar Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás Não levantarás falso testemunho Não prejudicarás ninguém Honra teu pai e tua mãe Ele respondeu, mestre Tudo isso tenho observado desde a minha juventude Jesus olhou para ele com amor e disse Só uma coisa te falta Vai, vende tudo o que tens E dá aos pobres E terás um tesouro no céu Depois, vem e segue-me Mas quando ele ouviu isso Ficou abatido e foi embora Cheio de tristeza Porque era muito rico Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus Os discípulos se admiravam com essas palavras Mas ele disse de novo Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso E perguntavam uns aos outros Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse Para os homens isso é impossível Mas não para Deus Para Deus Tudo é possível Caríssimo irmão Caríssima irmã É uma graça de nosso Senhor Podermos ouvir todos os dias a sua palavra E repetir uns para os outros Que esta é a palavra de vida eterna Hoje esse jovem Ficou chamado jovem rico Se aproxima de Jesus E quer a vida eterna E o Senhor abre o seu coração com muito amor E diz o que é necessário Tudo indica que era uma pessoa de bom comportamento Mas faltava dar o tudo de sua vida Desapegar-se de tudo por causa de Deus Nem todas as pessoas poderão fazer Estritamente Esse gesto de abandonar tudo Faz parte da nossa vida de consagrados Mas nem todos são chamados a essa consagração radical Inclusive porque você pode pensar num pai ou mãe de família Que tem a obrigação de prover A si e aos seus filhos Todo o necessário E por isso Tantas e tantas vezes Deverão trabalhar para que Essas coisas sejam garantidas também para o futuro No entanto A liberdade O desapego Este é pedido a todas as pessoas Não nos assustemos com as palavras de Jesus Antes Peçamos que o Espírito Santo Nos abra o coração Afim de que Ouçamos a sua palavra E deixemos que ela produza frutos Em nossa existência Palavra de vida eterna Amém